E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch de dinheiro solo super fácil, rápido, no GTA Online? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal! Mas antes de mostrar esse método para vocês, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo! Se você já é inscrito no canal, muito obrigado também. Então já peço para todo mundo, compartilhem esse vídeo e comentem. Lógico, like né pessoal? Muito obrigado! Para fazer esse método, você vai precisar ter apenas uma oficina de TANI e você vai precisar ter veículos de clientes para fazer entregas dos veículos de cliente. Pessoal, para você conseguir veículos baratos, por exemplo, esse carro que eu estou utilizando, estou fazendo uma entrega para o cliente, ele é um carro caro. Eu quero que apareça na minha oficina veículos na faixa de 9 mil até 200 mil. Se aparecer veículos entre 9 mil de custo até 200 mil de custo, eu vou ganhar bastante dinheiro. Entre 100 mil e 200 mil, eu posso ganhar massivamente. Vou entregar esse carro aqui e agora eu vou lá para a minha oficina para mostrar para vocês o método completo. Eu tenho um carro aqui que ele vale 9 mil. Agora eu tenho uma vaga porque eu tenho elevador a mais, aguardando o próximo carro chegar. Eu vou apertar quadrado aqui para vocês verem o preço de venda desse carro. 9 mil se você quiser comprar apenas 9 mil. O que você precisa ter além desse carro? Como eu disse, praticamente nada, porque agora você vai fazer a manutenção do carro, só que ao invés de você fazer conforme o cliente está pedindo, você vai tunar o carro no máximo. Tudo no máximo, vai colocar o mais caro. Depois, lá no finalzinho, eu vou dar uma outra dica para vocês para fazer esse carro valer muito mais. E o segredo está, eu estou colocando tudo no máximo dele e reparem que está tudo de graça. Eu não vou gastar absolutamente nada. Depois, pessoal, eu não vou confirmar esse carro. Ele vai ficar tunado no máximo e eu vou comprá-lo por 9 mil. Olha que moleza. Depois, simplesmente, eu vou vender o carro. E detalhe, se você quiser comprar 10, 15, 20 carros por 9 mil, depois que ele estiver tunado, ele sempre vai valer o mesmo valor de venda. Ou seja, você compra o carro no preço de custo, sem tunagem nenhuma, e vai vender o carro ganhando a melhoria que você fez sem ter gasto. Aliás, sem ter gasto a melhoria, ter gastado apenas 9 mil. Olha que demais, pessoal. Então, se você tiver várias vagas de garagem, pode comprar carro à vontade depois que ele estiver tunado. Se você não tiver, coloca o carro em cima de carro gratuito ou veículo que não tenha valor nenhum de venda. Faz isso agora, antes que a Rockstar retire esse glitch, porque esse glitch é muito bom. Vejam, eu estou fazendo a tunagem nele no máximo, vou colocar a roda. Depois, simplesmente, você não vai confirmar. Esse é o segredo, ok? Já estou quase terminando aqui. O carro vai ficar com essa melhoria aí para sempre. Coloquei o pneu, melhoria do pneu agora. Perfeito, fumaça. Teoricamente, a mais cara é a marrom. Agora aqui, confirmar. Você vai dar bolinha para sair. Você não vai confirmar. Bolinha para sair. E agora, você sai. Vou apertar X para sair. Perfeito. O carro vai ficar dessa maneira, tunado no máximo. O que você vai fazer agora? Apertar quadrado para comprar o carro. Veja o valor de venda do carro. Aliás, o valor que eu vou comprar? 9 mil. Vou colocar ele em cima de um carro gratuito que eu tenho nessa agência mesmo. Para ficar mais fácil. Mas lembrando que você pode comprar o carro e colocar ele em qualquer garagem que você tenha espaço vazio ou em cima de veículos que não tenham valores, tipo carro gratuito. Você pode colocar em cima dele. Vamos aguardar. Agora a dica. Está vendo esse outro carro que está aqui do lado? Eu fiz ele no glitch de fazer carro mod. Esse carro tem roda da BN. Ou seja, o valor de venda dele é muito mais caro. Precisa ser um futuro igual ao carro do cliente? Não. Você pode passar a tunagem de um carro qualquer que tenha uma tunagem no máximo para o carro do cliente. Não sabe como fazer? Eu vou deixar o link do vídeo, desse outro vídeo, no comentário fixo. Chegou meu carro. Eu não tenho espaços mais para comprar, né? Basta pegar o veículo aqui e vendê-lo. Se eu tivesse várias vagas vazias, eu ia comprando vários, pessoal. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no GTA Online, comecei. Lá em 2013, eu sempre vendia um carro de 9 mil. Pegava um carro na rua, vendia de 9 mil e aí ia fazer serviço. E assim eu comecei a farmar o meu dinheiro. Lógico que depois eu parti para o glitch, né? Vou até a Los Santos para mostrar para vocês o valor de venda do veículo. Estou chegando aqui na Los Santos. Esse carro vai valer por volta de 90 mil. Se eu gastei 9, eu vou ganhar praticamente 10 vezes o valor que eu gastei. Dá uma olhadinha aí. Valor de venda. Muito top, né, pessoal? 86 mil. Para ele valer mais ainda, eu vou mostrar para vocês agora o carro que eu fiz. Aquele outro que eu fiz. Lembra do outro método que eu falei? De passar tunagem num veículo mod para o veículo de cliente. Dá uma olhadinha. Qual seria o valor de venda desse carro? 162 mil 822. Isso porque ele pegou a melhoria da Benny. Muito top, né, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês aí o outro vídeo também para você fazer carro mod no comentário fixo. Aí você decide se você vai fazer o método que eu acabei de explicar para vocês ou o método passando melhoria de qualquer outro carro mod ou qualquer carro que tenha roda da Benny para o veículo do cliente. A diferença entre os dois é a seguinte. Esse de passar a melhoria de um carro mod para o carro do cliente. Quando você sair da oficina, o carro do cliente não fica mais tunado. Então, antes de sair da oficina, depois que você fizer o glitch, você já compra vários carros tunados. Fechou? Já o método que eu acabei de ensinar para vocês, o carro vai ficar para sempre ali tunado no máximo até o momento que eu entregue ele. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Uh-uh-oh 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 Uh-uh-uh Uh-uh-uh